Esse é o Ancapsu e nós vamos falar das lives do Lula, que parece que voltaram agora, né? O Lula tinha dito que ia parar com as lives, porque o TCU reclamou e coisa e tal, e agora decidiu voltar e voltou com a live ainda mais parecida com a de Bolsonaro, você acredita? Eu vou te falar um negócio, cara, não apenas é um incompetente, como é um incompetente invejoso. Vamos falar sobre esse assunto, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba AncapsuBot lá no Twitter, agradeço a todo mundo que sugeriu por lá, agradeço a você que está assistindo a notícia também, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O Lula, coisa de uma semana atrás, falou que ia acabar com a live, eu fiquei na dúvida mesmo quando ele falou isso, porque dava a entender que ele não ia fazer uma live, ele cancelou uma live, e de fato, na semana passada não teve live, né? Mas tinha gente falando que ele tinha cancelado de vez, e vocês lembram que teve esse negócio do TCU, né? Mas, como eu falei também, o TCU não falou que ele não pode fazer a live. O TCU falou que ele não pode promover a live através de meios oficiais, de contas oficiais, e também não pode fazer, não pode na live falar coisas de autopromoção, né? Dizer que eu resolvi isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, a coisa e tal, mas falar sobre assuntos gerais ele pode fazer, é o que fazia o Bolsonaro também, e não tem nada de errado nisso daí, né? Então, de fato, ele não acabou com a live dele, ele teve uma semana que ficou sem a live, né? Alívio de todo mundo, e voltou a live agora, né? Voltou no mesmo esquema, 300 ouvintes na conta principal do Lula lá. Mas, enfim, essa é a história, né? E uma coisa bacana foi isso, o Lula deve estar doido para tentar alavancar essa live dele, né? Como que o Bolsonaro conseguiu um monte de gente? Eu não consigo. Vamos começar a imitar o Bolsonaro e coisa e tal, e fez a mesma coisa, botou dois ministros lá, com cara de tacho lá, ficaram os dois, todo mundo com cara de, pô, que chato ficar aqui, né? Porque, afinal, não tem ninguém vendo mesmo, perdendo tempo aqui. Enfim, o Lula chamou os ministros, o Bolsonaro sempre fazia isso, sempre chamava o ministro para ir lá, para acompanhar ele na live, coisa e tal. O Lula tentou imitar nisso daí também. Daqui a pouquinho aparece a intérprete de Libras do lado do Lula, depois aparece o sanfoneiro, daqui a pouquinho, pode ter certeza, é só a questão de imitar cada vez mais, né? Mas, de novo, eles não abandonam a coisa do luxo, né? Você vê que a aristocracia socialista brasileira adora luxo, né? Então fica com esse negócio aqui de fazer um ambiente bacana, um estúdio. O Bolsonaro botava as coisas em cima de copo e coisa e tal, e isso para a internet é muito mais interessante. A internet gosta de autenticidade, de coisas francas, abertas, mesmo que não sejam perfeitas, mesmo que não tenha aquela qualidade técnica 100%, mas tem a informação legal e tem a autenticidade. Você sabe que aquela pessoa é o que ela está falando ali, é a porcaria que ela está falando ali, ah, errou, gaguejou, não sei o que lá, faz parte da coisa. O Lula não, o Lula quer fazer um negócio com produção, chamou um repórter para fazer um podcast, não sei o que lá, e aí chamou os ministros, mas parece que não tem microfone para os ministros, ah, não, é o microfone de lapela, né? Enfim, o Lula está tentando, meu amigo, está tentando. É engraçado isso, né? Porque fica esse pessoal super técnico da área, cara, qualquer técnico da área de televisão, de artes visuais e coisa e tal, esse pessoal é todo mundo petista, pô. Aí fica o pessoal assim, não, a gente quer fazer uma live legal para o Lula e coisa e tal, e não consegue, por quê? O problema é o Lula, pô. O Lula é um ladrão, o Lula é um corrupto, ninguém gosta do Lula. Então não adianta você fazer uma promoção, fazer um negócio fantástico e coisa e tal, que não vai alavancar essa live do Lula de jeito nenhum, né? Aí estou tentando seguir o Bolsonaro, fazer o que o Bolsonaro fazia também, trouxeram lá os ministros e coisa e tal, enfim, não adianta, vai continuar o fracasso que já é até aqui, né? E como eu disse, a questão do TCU, eles não proibiram ele de fazer a live, né? Fizeram só umas observações, não pode usar a conta do governo para divulgar a live, não pode falar de assuntos de promoção pessoal, dizer que ele resolveu isso, ele resolveu aquilo, esse tipo de coisa, mas, enfim, ficou por isso mesmo. Agora, além disso, vale a pena a gente falar sobre o conteúdo da live, né? Porque ele falou algumas coisas aqui sobre a cirurgia do quadril dele, né? E, lógico, está todo mundo na torcida por essa cirurgia do quadril, né? Sempre que eu falo a minha torcida aqui, o pessoal fala, pô, mas desejar o mal para os outros faz mal e coisa e tal. Gente, eu não sou uma pessoa religiosa, não. Eu desejo o mal mesmo, lamento informar vocês. Desejo o mal mesmo para o Lula, né? Tomara que dê errado a cirurgia, tomara que o cara empacote. Ele fala aqui que não que eu vou tomar muito cuidado com a cirurgia, que eu vou ter um pouco de cuidado porque a operação parece simples. Não, Lula, você pode ter cuidado. Eu espero que o seu anestesista não tenha tanto, mas você pode ter cuidado, né? Enfim, infelizmente, é o que eu falo, né? A gente torce. Torcer para dar errado, a gente torce. Mas é lá no Sírio-Libanês, são médicos excelentes, né? Infelizmente, o mais provável é que ele vai sair desse troço, né? E aí ele falou aqui também que, olha só, o Stukert não quer que eu ande de andador. Ele já falou, não vou filmar você de andador, né? Significa que vocês não vão me ver de andador. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que toda vez que você vê uma imagem do Lula é programada pela equipe dele. É por isso que o cara não tem autenticidade. É por isso que o cara é totalmente artificial, olha. Se o Stukert não filmar ele, ninguém vai ver ele de andador, né? Olha que coisa, bicho. É o que eu falo para vocês aí. O Bolsonaro tirou foto lá na cama do hospital, lá feia pra caralho, aquela foto com a barriga pra fora lá. Mas, pô, você viu o que estava acontecendo aqui. E o Lula, não, vocês não vão ver, porque a minha assessoria de dinâmica aqui, de visualização e imagem, não gosta de mostrar eu de andador e coisa e tal. Ô, Lula, todo mundo vai saber que tu andou de andador, tá? Todo mundo sabe que tu usa fraudão geriátrico. Não adianta, cara. Você mesmo se entrega. Fala tanto de fraudão geriátrico justamente porque usa, né? Enfim, aqui, ó, vocês vão me ver como sempre, bonito como se eu não tivesse operado. Lamento informar a Lula, mas bonito já passou da época, hein? Enfim, ele vai ficar no hospital até dia 3, terça-feira da semana que vem. A operação é na sexta-feira, hein? Dia 29 agora. Então, pessoal, não esquece, não esquece, né, de fazer aquela torcida, aquela corrente pra frente. Eu já tô pegando aqui o meu bonequinho de voodoo e espetando aqui com vontade aqui no quadril. Eu não sei qual lado que é. Eu já espetei dos dois lados por ver das dúvidas. Então, é isso daí. De sexta-feira, aquela corrida, hein? Todo mundo na torcida aqui. E ele sai, dia 3, ele sai do hospital, vai pro Palácio da Alvorada e fica mais três semanas lá trabalhando internamente no Palácio da Alvorada, né? Então, é isso daí. Vamos ver se dá certo essa cirurgia ou se dá errado. O que seria melhor que o Brasil, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.